O alojamento local para a Aves é um projeto que venceu o Orçamento Participativo Portugal de 2018 e resulta de uma colaboração entre a Associação Vita Nativa e a Direção Regional do Algarve do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. O arranque do projeto com o município de Lagos ocorreu no dia 22 de janeiro de 2021, com a instalação de 32 caixas ninho em zonas maioritariamente da cidade de Lagos e escolas. O entusiasmo e a adesão por parte do município de Lagos não só demonstrou esse interesse desde o início, ajudou muito a localizar os locais ideais na instalação das caixas. Durante dois anos irão ser instaladas e monitorizadas um total de cerca de 2 mil caixas ninho em todo o Algarve, destinadas a várias espécies de aves e serão realizadas atividades de educação e sensibilização ambiental com a sociedade. Com isto pretendemos ajudar algumas espécies de aves que nós conhecemos muito bem das cidades, ou seja, espécies que existem em meio urbano e que são muito conhecidas dos cidadãos, como podem ser os chapins, os chapins reais, os chapins azuis, as polpas, os torninhos, e para as espécies de rapina de pequenas e médias dimensões, como os mochos galegos, os peneireiros vulgares e as corujas das torres. Segundo explica a entidade promotora do projeto, as caixas ninho são de diferentes dimensões e destinadas a pequenas e médias espécies. Tivemos que construir essas caixas, definir modelos para cada uma das espécies, porque cada ave tem a sua preferência e podemos falar na entrada da caixa, as aves, diferentes aves têm diferentes preferências e aí também limita um bocadinho o acesso de predadores, por exemplo. Um dos principais objetivos deste projeto é estimular a fixação de mais aves em meio urbano e, desta forma, fomentar um interesse e proporcionar um contacto mais direto da população em relação às mesmas. Outra das vertentes importantes do projeto reside no papel das aves no controlo de pragas biológicas. Queremos também aproveitar o projeto para fazer um bocadinho de sensibilização junto das pessoas, ou seja, levar as pessoas até às aves. Muitas vezes a sociedade agora é cada vez mais viva em contexto urbano e está-se a afastar um bocadinho da natureza, do que é o campo. O Protocolo de Cooperação entre o Município e a Vita Nativa prevê a manutenção e monitorização das 32 caixas Ninho instaladas na cidade durante um período mínimo de dois anos.